Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cate Crochê. Hoje eu trouxe um vídeo pra vocês, eu quero mostrar uma peça que eu consegui terminar, tá bom? Gravei o passo a passo, estou editando, não é fácil gravar passo a passo, tá bom gente? Editar e administrar com as minhas vendas, com a minha rotina. Então, já deixa o like aqui no começo do vídeo, tá bom? Não saia do vídeo sem deixar o seu like e comentem aqui comigo, gente. Se você fez essas peças que eu já vou mostrar, escreva aqui pra mim qual cor que você fez, eu vou gostar de saber, tá bom? E também se você quiser mostrar pra mim, eu só tenho o Facebook, tá bom? Instagram eu não tenho. Eu não consigo administrar, gente, tantas redes sociais, eu não consigo. Se eu ficar em rede social, não sai nenhum trabalho aqui pra mim, né? Nem pra vender e nem passo a passo pra vocês, tá bom? Aqui no canal Cate Crochê tem bastante passo a passo. Então, chega, deixa o like, se inscreva e ativa o sininho, tá bom? Eu vou mostrar as peças pra vocês, tem uma que eu estou editando ainda, mas rapidinho vou colocar aí pra vocês, tá? Mas eu já conto aí com o seu apoio, curtindo esse vídeo e assistindo até o final, tá bom? Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. E hoje eu trouxe aqui pra vocês essas peças lindas de crochê que tem passo a passo no canal, tá bom? Vou deixar o link do meu canal aí na descrição, no título, pra vocês conhecerem. Se você gostar dessas peças, tem passo a passo no canal, tá bom? Vou estar mostrando uma por uma e tem muito mais. Esse modelo aqui, gente, é um modelo elegante que eu fiz aí com barbante espessura número 6, 100% algodão. Tem esse trabalhinho aqui, que é um paninho multiuso, você pode colocar aí sobre algum móvel, usar aí de um mini centro. E também, se você subir mais desenho e usar ele assim, ele vira aí, né? Subindo mais desenho, ele vira um caminho de mesa e ele vira aí um pano pra colocar em cima do micro-ondas, tá bom? Ele deitado assim. E ele assim, ele vira também, gente, um joguinho americano, tá? Pra você usar aí como prato, né? Pra servir a alimentação. Olha que lindo, né? E também, olha que bonito. Aqui é uma panela de arroz pequena de cinco copos. Você pode também estar deixando assim, ó. Olha que bonito que fica, tá bom? Essa panela aqui de arroz de cinco copos já tem passo a passo no canal. Dessas peças aqui, ó, só uma ainda eu preciso editar pra colocar no canal, eu já falo pra vocês qual que é. Então, aqui é a panela de arroz, ok? Pequena, muito bonita esse modelo elegante. Aqui é uma capa de fogão, gente. Capa de fogão de seis bocas. Ela é curtinha, é bom assim porque fica longe da chama, tá bom? Assim é pra seis bocas. Tem aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco desenhos. No entanto, gente, se você fizer com três, tá bom? Ela fica aí pra fogão de quatro bocas. Tem passo a passo no canal ensinando de três bocas, né? Com três desenhos, né? Que é pra quatro bocas. E esse aí com cinco desenhos que é pra fogão de seis bocas, tá? O passo a passo dessa mini capa já está aí disponível no canal. E pra combinar aqui com o fogão, essa frente de fogão. Bem bonitinha, fácil de fazer. Você vai amarrar assim no fogão, né? Junto com a mini capa do fogão. E fica muito bonita essas peças, tá? Também já tem passo a passo no canal essa frente aqui de fogão pra você, tá bom? E aqui, gente, esse centro de mesa em formato de estrela. Muito bonito, bem diferente. Se você fizer aqui onde tá mesclado com uma cor só, sobressai melhor, tá bom? Mas eu tive que fazer assim com a linha mesclado. Que é pra combinar aí com o kit que tem várias peças no canal. Então, você pode usar essa daqui pra segurar aí, né? Apoio da panela de arroz. Ou você pode usar assim, se tiver um espacinho maior. Você pode usar ela também. Olha que bonito. Como apoiadora aí da sua panela de arroz enfeitar a sua casa, tá bom? Desse passo a passo daqui, gente, ó. Esse aqui já tá disponível também, tá? Se você fizer alguma peça dessas, você pode aí me marcar, tá? No Facebook. Que eu vou gostar muito de ver. E essa aqui, essa panela de arroz, eu tava... Tinha prometido já. Ela é uma panela de arroz de sete e de dez copos. Ela, né, estica mais, se você precisar, né? Mas o tamanho tá ótimo, tá? E eu tô editando o que vai ter passo a passo no canal. Logo, logo. Tô precisando editar. Não é fácil, gente, gravar passo a passo, editar. E ainda conciliar aí com as minhas vendas, né? Com toda a rotina aí que toda dona de casa bem conhece, tá bom? E se você precisa dessa capa de panela de arroz aqui de dez e de sete copos, escreve aqui pra mim, tá bom? É uma forma aí de você interagir com o canal. E eu tenho aqui, gente, no canal, um vídeo que eu mostro, né? As peças aí do kit modelo elegante. E falo por quanto eu vendo. Vou deixar aí no final da tela pra vocês assistirem também. Clica no vídeo, assiste, comentam, tá bom? E se você já fez aqui alguma peça desse kit, escreva pra mim qual cor que você fez. Interage com o canal, gente. Que é pra eu aí continuar motivada a continuar gravando, tá bom? Porque não tá muito fácil, não. Está administrando tudo, tá bom? Então, precisa aí pelo menos do like e de um comentário e de um apoio aí de vocês, tá? Gostou, quer fazer? Aproveite o passo a passo aqui no canal. Não saia do vídeo sem deixar o seu like. Beijo pra todos e tchau, tchau!